Bom dia a todos Como eu disse na semana passada Eu falei o seguinte Toda e qualquer audiência que porventura Seja concedida As pessoas venham nos visitar Em havendo concordância Dessa pessoa, a gente fazia uma live E nós Obviamente respeitamos Acolhemos todos os tipos de pessoas Empresários, religiosos Comerciantes, pessoas de fora do Brasil E pra gente Divulgar o que está acontecendo Crítica, vai haver qualquer pessoa que se torna lá Vai ter crítica, vai ter elogios O que nós queremos É a transparência É mostrar pra você como o governo tem a gente Hoje eu estou recebendo A visita de quem aqui? Do nosso querido apóstolo Rodemiro Ao meu lado aqui, José Olívio E você está liberado pra ouvir o que nós estamos falando aqui E fique certo, eu não posso fazer Mas os comentários no baixo depois A minha assessoria toma conhecimento E a gente faz um levantamento Obviamente quem faz um comentário educado Faz uma crítica ou elogio educado A gente leva em consideração E se tiver uma coisa De anormal Eu ligo pro Valdemiro sem problema nenhum A liberdade que nós temos Eu o conheci pessoalmente Há pouco tempo O primeiro contato está em São Paulo Foi isso? Sim Em São Paulo Na Marcha pra Jesus E agora pela segunda vez aqui Ele está me dando a honra de visitar Até falei pra ele agora há pouco Durante a campanha Eu fui surpreendido Por lideranças evangélicas Que sem ter conversado comigo Resolveram do coração Nos acompanhar Achando que nós poderíamos Ser uma solução para o Brasil E depois de uma certa idade Você ao olhar pra cara de uma pessoa Você tem como saber Se ela está falando a verdade ou não E a ideologia é parecida Não é presidente? Porque nós buscamos o bem das pessoas Que é do país, da nação E essa visita aqui Da minha parte é mais de cortesia mesmo E reiterar o apoio O crescimento, enfim Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros Porque um líder espiritual Ele tem que ser um líder também social E a igreja tem que apoiar o governo Em qualquer país A igreja não está aí pra protestar Fazer votinho E pedir Isso é uma pedra de tropeço Estouro Não Se Deus instituiu a autoridade Porque Deus é quem faz isso Essa é a nossa visão bíblica Nos conhecimentos Então nós temos que acatar as autoridades Orar por elas Interceder Isso aí não tem nada a ver com o partidarismo Até porque eu não tenho partido Eu não tenho partido político Eu vejo a ideologia Eu vejo o pensamento O senhor expressou através dos seus projetos E os projetos nos agradaram Então vestimos a camisa Estamos aí pra apoiar Pra buscar ajuda Melhorar Todas as áreas E abençoar Rodemiro Qualquer posição minha Vou apresentar Chegou um projeto na minha mesa Foi votado já no congresso Eu vou Ventar o sancionamento Não interessa o que eu faço Eu vou ter crítica Com certeza É natural do ser humano E a crítica está aí pra ser feita E por muitas vezes A crítica Nos reorienta Eu acho que até você Já teve que ter sofrido crítica Você falou Você se pensou Olha Eu acho que eu exagerei por aqui Eu vou acertar por lá E vou buscar o bem comum Olha Eu Maldomeiro Zé Olímpio Vamos ter o mesmo destino um dia O que nós queremos É deixar o Brasil melhor pra todo mundo A minha eleição Além do milagre da vida Eu agradeço a Deus O outro milagre foi a eleição em si Estava quase todo mundo contra a gente A imprensa contra Críticas Racista Homofóbico Fascista Xenófono Misógino Acusações A mais absurdas possíveis Foi o meu patrimônio A minha vida foi revirada Ataque às famílias Ataque a entrar no meu lado Não sofre até hoje Bem Nós chegamos lá com a ajuda do povo Até eu falei agora há pouco aqui Vou pressionar a minha assessoria Pra gente apresentar logo ao parlamento O projeto de lei Do voto impresso Foi derrubado No ano passado Na reta final O voto impresso Que era de autoria minha No meu entender Não justificou Não justificou Não justificou Da minha parte As críticas E a derrubada Do projeto A demanda-se em conta Que eu estava colocando em risco A segurança E a inviolabilidade Do sistema O voto impresso Chegou a ser Isso daí Foi debatir no Supremo Tribunal Federal Nós perdemos Agora nós temos Que ter o voto impresso Sim Pra que termos a certeza Se você votou no João Ou na Maria Por ocasião de prefeito E verador Aquele voto vai ser Contrato com aquela pessoa Nós queremos É transparência E o voto é importante Eu não tenho um projeto De poder Poder Como A gente sabe Que o outro partido Lá atrás tinha E o poder É baseado no que? Mentira E ação Estou bem público O senhor teve maioria E tem maioria Pela coerência Dos seus projetos Porque o povo analisa E vê a coerência A justiça Dos seus projetos E aí Por isso que teve E tem maioria E tem o apoio da gente Eu sei que tem Muita gente Mais competente Do que eu Sei disso Mais preparada Do que eu Sei disso Mas naqueles 13 candidatos Você tinha que escolher Um deles Não adianta você votar em branco Adolar o voto Não vou comparecer Porque uma pessoa Como eu Agora estou sentado Nessa cadeira E quer você queira ou não A minha caneta Bic aqui Decide o futuro Da tua vida Quer ver? Quando se fala Liberdade de imprensa Quantas vezes o PT Tentou o controle social Da mídia Palavra bonita Democratização da mídia Palavra bonita E eles queriam Realmente Fazer uma censura Nos conteúdos Como você vê em parte Hoje em dia Você vê o Whatsapp Infelizmente Eu sou O responsável Na verdade Por ter diminuído A quantidade de pessoas Que você possa Retramitir uma matéria Por que eu sou o responsável? Porque uma maneira De me cercear Foi diminuir O alcance do Whatsapp O meu Facebook Está na loja Dez milhões De seguidores Mas No passado Quando tinha Dois milhões Rapidamente Eu alcançava Um número Extremamente grande Hoje em dia Com cinco vezes mais No alcance Isso tudo Há censura Em cima disso Mas eu tenho que lutar Contra isso Ninguém mais do que eu Quer a liberdade de imprensa É um processo jornalista A não ser Se o cara atingir Aí Minha querida mamãe Que não tem nada a ver Com a história Que está viva Inclusive Até hoje Fora isso A gente Trabalha Pela liberdade de imprensa E não vai ter Nenhum decreto meu Regulamentando Aqui o marco civil Da internet Acho até que tem Coisa errada lá Que tem que tirar Para tirar a possibilidade De alguém Que pense diferente De mim Bem diferente Queira censurar A mim A partir de 2023 Então a vinda Do Valdemiro aqui Valdemiro Me agrada Fico muito feliz Como disse Todos Que porventura Me visitarem Se concordarem Vai Fazer Uma live Nesse sentido Peço que alguém Pegue o jornal O Globo E faça a rua Enquanto Eu vou conversar Para mostrar Uma coisa Interessantíssima Para vocês verem Como a mídia Leva para um lado Ou para outro Conduz Como é que eles Querem que o povo Pense Enquanto o jornal Chega aqui Nós agora Não temos direito Direito não Nós podemos Pretear uma cadeira No conselho De direitos humanos Da ONU E você Tem que apresentar A tua plataforma É igual Plano de governo Eu presentei Plano de governo O pessoal Lê e vê Se está de acordo Não vota em mim Ou não vota E na ONU Apresentamos O que é? Defesa dos valores familiares Acabar com essa Abortar Ideologia de gênero E aí